Iniciado em 2003 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o sistema de cotas na graduação vence polêmicas e já está consolidado em universidades de todo o país. A luta do movimento negro agora, além de preservar essa política frente aos retrocessos dos últimos tempos, é para aprimorar e expandir a reserva de vagas em outros níveis de ensino. Uma discussão necessária e urgente diante do avanço do conservadorismo no Brasil. As ações afirmativas que instituíram as cotas raciais nas universidades e concursos. Nós já temos hoje condição de fazer uma análise do panorama, tentar entender um pouco as perspectivas, coletar um pouco das experiências. A gente ainda precisa avançar em muitos aspectos. Então é importante, principalmente do ponto de vista do acesso, mas a gente entende que do ponto de vista de combate ao racismo ainda precisa muita coisa ser feita. Política que venceu desconfianças e já se mostrou eficiente. Sob o ponto de vista das avaliações formais, a universidade continua, os cursos continuam tendo, ou até mesmo alguns, como eu já mencionei anteriormente, tiveram notas maiores com essa participação desses alunos que ingressaram por algum tipo de reserva de vagas. E sobre esse ponto de vista que nós temos hoje na universidade, 30% dos alunos que entraram por algum tipo de política e que mantém um desempenho igual aos alunos que não entraram por nenhum tipo de reserva de vagas. Mas que ainda enfrenta resistências quando se fala em sua ampliação para os cursos de pós-graduação. Por mais que a gente colocasse que existia um déficit de alunos negros na pós-graduação e que isso poderia ser minimamente superado com as ações afirmativas, havia uma resistência. Então a gente realizou rodas de conversa com os alunos da graduação, com alunos de pós-graduação dentro e fora do Instituto. Nisso a gente não só participa de um processo de emancipação maior do coletivo, mas também da discussão e como comunidade negra em geral. A discussão incluiu também as divergências quanto aos mecanismos de combate às fraudes ao sistema de cotas. A autodeclaração pela decisão do STF ainda continua sendo um elemento prima face. Primeiro, autodeclaração em face do concurso. E o segundo, a chamada verificação heteronormativa, onde uma comissão de aferição pode verificar se a declaração realizada pelo candidato tem ou não pertinência, aí sim, agora, com o taço do fenótipo dele. No Brasil, historicamente, o preconceito tem traços do fenótipo. Nariz, boca, olhos, cabelo, cor da pele fazem com que o indivíduo possa ser discriminado ou não no ambiente de trabalho, na escola. Considerada pelos movimentos sociais como uma das mais importantes políticas públicas para o avanço social da população mais pobre, as cotas precisam ser protegidas. Permanecer com esses programas e, de algum modo, avaliá-los e aprimorá-los é essencial para a democracia brasileira. Essa é uma questão republicana e de Estado. Então, é muito importante a gente ficar atento para que, nesse aspecto, não haja retrocesso.